A vítima foi assassinada brutalmente. As investigações da polícia apontam que três adolescentes foram responsáveis pelo crime. Thais Moraes Matos tinha 20 anos. Ela tinha saído de casa em Melgaço, no Marajor, para comprar itens para o aniversário das enteadas. E quando já estava na rua, caminhando, foi cercada então por esses jovens e agredida violentamente com chutes, socos e pauladas. Os adolescentes fugiram logo depois ali do local. A vítima ainda chegou a ser socorrida, foi levada para o hospital da cidade, mas morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde. Segundo investigações da polícia, o crime teria sido motivado por uma disputa de um terreno que pertencia a uma vítima. E Thais já estaria recebendo ameaças desses jovens. Com a fuga desses adolescentes, logo após o crime, a polícia realizou buscas e conseguiu encontrar os três, que têm entre 14 e 16 anos. Eles foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de Melgaço. A morte da jovem causou indignação, revolta e muita comoção na cidade. Familiares, amigos e a população ali do município fizeram um protesto, caminhando pelas ruas de Melgaço, segurando cartazes e cobrando por justiça. O caso está sendo investigado, mas sob sigilo pela polícia civil.